Esse é o Zé Glein, de Bidifé na Mô Moussa Casaí se baguei você, a Bela Nô, Senhor Fique-te de você com o passe Subi o Zé Glein Uoui, eu te falei Cê gosta de ser Não Se consaga, não, não Você consaga, não, não Da liga o sol, não tem Pou papão da vez, pra mim Don't cry, baby, don't cry Amém. Amém. Amém.